Oi! Oi! Fala oi! Agora ele só fica sentadinho assim, ó. Ele não quer mais ficar deitado. Tem hora que ele enjoa de ficar sentadinho, ele quer ficar em pé. Ó. E aí como eu não posso comer brigadeiro, eu tô comendo... Leite mosta cozido. Leite condensado cozido. Alguém já fez em casa? E vira um doce de leite. Fica dessa cor assim, ó. Só que daí tem que ser de latinha, eu acho, né? Tem que ser de latinha. Vou colocar na caixinha de papo e nó, né? Tudo é coisa, né? Gente, agora o Miguel deu um cochilinho de dois minutos. O que ele dorme durante a noite, ele não dorme durante o dia, né amor? Sim. E aí eu tenho que ir lá de novo pra resolver o problema de onde eu trabalhava. Né meu anjo? Vamos? Falta a mamãe? Falta a mamãe? Pra desenrolar com a camiseta. Vamos? E agora tá mais difícil de fazer as coisas aqui em casa, porque ele não quer. Ele não quer ficar sentado. Deixa eu abrir a cortina. Ele não quer ficar sentado. Ele não quer ficar deitado. Ele quer ficar em pé, andando, olhando as coisas. E tá difícil, né Miguel? E ali eu tava tentando gravar um vídeo pra vocês diferente, ó. E não deu pra gravar. Ele só dá um cochilinho mamando. Eu coloco ele deitadinho pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ele acorda. Agora a gente acabou de chegar em casa. Já às seis e meia. E aí eu fiquei lá conversando e um miguel no meu colo. Né meu amor? E aí ele acabou dormindo. Aí a gente montou no carro e acabou dormindo. Cheguei e coloquei ele aqui pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Olha isso. Quem que acordou? Quem foi que acordou com essa mão na boca? Quem que foi que acordou? Hã? Vamos trocar esse popô? Gente, hoje ele não tirou nem um cochilinho. Vocês tem noção? Olha. Eu não tirei nenhum cochilinho. O que que a mamãe vai fazer da vida? Pra arrumar essa casa. O que que a mamãe vai fazer? O que? Ah, o que? E agora o miguel vai tomar banho com o papai. Vamos tirar a roupa, meu amor? Vamos? Vamos tirar essa roupa? Vamos? Vamos tirar essa roupa? Vamos? Vamos botar aqui, ó. Tá calor. Olha, eu tô com muito calor. Esse calor tão, é muito calor. Olha, 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 olha só. Que agitado, que agitado. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Olha, olha só. Olha, olha só. Isso, tem um montão de popô. Isso, o papai vai ter que lava o popô. O papai vai ter que lava o popô. Do girl girl. Do girl girl. O papai vai ter que lava. Tá. Vamos tirar pra vocês, do girl girl. Um banho de verdade. Cuidado do rostinho dele. Vamos lavar esse rosto. Vamos. Vamos. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Ai, vou comer minha mão. Se eu quiser, eu vou comer minha mão. Se eu quiser, eu vou comer minha mão. Se eu quiser, tem água bacana, tem água. O papai vai lava aí. Que aí eu sou bonita, tem que pegar o rosto, tem que ir lá pra gachar. Ele gosta, né? Tem que ir do água, né? Como que eu vou lavar, mamãe? Vamos. 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 Vamos lavar a camisa lá. Tá bom, menino. Tá bom. Depois você virei o costume. Amor, eu peguei. Vamos lavar a barriga. Opa. Opa. Eu vou lá arrumar a coisa de água. Olha aí um pouquinho de água aí. Ó. Enquanto isso, eu vou arrumando aqui. Colocar a toalhinha pra ele deitar aqui no berço pra trocar ele. Gente, ele adora tomar banho assim. A gente nunca tinha andado, ficava com medo. Ficava com medo de deixar ele e passar o sabonete escorregar. E aí, esses dias, eu peguei ele e falei, vai, vai tomar banho pro papai. E aí, ele foi. E aí, ele ficou tranquilinho, sabe? Eu sempre arrumo aqui dentro, forro bem com toalha, pra não molhar o lençol dele. E pra ficar maciozinho aqui pra ele. Deixa eu ver aqui. Gente, tá muito calor. Muito duro, porque os bórezinhos de manguinha curta dele... Tá tudo pra lavar. Eu vou ter que colocar esse bórezinho aqui. Mas eu acho que não serve mais nele, esse bórezinho aqui. Não sei. Eu tô deixando ele até sem meinha, já comentei com vocês. E eu perguntei pro pediatra se teria algum problema. Porque quando a gente deixa o bebê sem a meinha, a temperatura do corpinho dele começa a esfriar mais rápido, pelo pezinho, né? É sempre pelo pezinho e pela mãozinha. Por isso que sempre os recém-nascidos tem que estar de meinha, tem que estar de luvinha. Por causa da temperatura deles. E aí, no frio também é muito ruim deixar sem meia. Porque perde muito fácil a temperatura pelo pezinho. Terminou, amor? Tá pronto. O que você tá fazendo? Pegar minha cabeça. Eu tava cortando a unha dele, enquanto ele cochilou no meu colo aquela hora. Eu não sei o lugar. Eu exito mal pra... Pronto? Deixa eu pegar a toalhinha dele. Pra trazer pra cá, tem que dar uma arrumadinha aqui no portinho dele. Deixa eu ver como é que ele tá, se ele tá gostando. Se não, eu já tiro ele. Tudo bem? Diga, tô. Amor, só. Coloca ali, tá por isso. Tá tudo bem? Ai, que lindo, tá rindo. Você tá tudo bem? Mãe, conta como é que foi o seu banho. Conta como foi o seu banhinho. Conta. Conta. Hã? Tá gelado aí, pô. Mãe, tá gelado. Conta, vida. Vida. Vamos sair? Tô da cara molhada, mãe. Tô da cara molhada. Vamos sair? Ai, meu Deus. Vem, meu amor. Virei os costos. Virei os costos. Vamos que ele ia sair? Vamos que ele ia sair? Vamos, olha a câmera. Olha a câmera. Olha a câmera, câmera, câmera. Vamos, 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 vamos. Ele sempre chora. Ai, que delícia. Vamos passar o sorinho no nariz? Vamos. Que nem a médica mandou. Vamos. Aqui. Aqui. Aí, um. Tu sai. Sai. Ah, a câmera liga e você para, né? Fala com todo mundo. Fala. 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 Ai, meu Deus do céu. Como é agitado. Hã? Entendi. O que mais? Oi, vida. Conta para todo mundo que você fez um cocôzão. Que foi até nas contas. Gente, olha isso aqui. Eu vou erguer ele para ver se dá para vocês verem. Olha onde tem cocô desse menino. Olha aqui. No bora inteiro, gente. Olha isso aqui. Vamos trocar, anjinho. Vamos. Ai, vamos trocar esse popô. Vamos. Vamos trocar esse popô, neném. Vamos. Que pedorzinho. Tem que tocar. É. Vamos trocar. Porque a mamãe vai ter que... Sorte lá para o baixo, bora. É. Para não me sujar de totô. É. Para não me sujar de totôzão. Um totôzão. Dá um beijinho. Dá um beijinho aqui. Lindo da minha vida. Vamos? Vamos tirar. Viu como é facinho? É só a gente tirar por baixo. Olha o peladão. Segura a câmera. Segura para conversar com todo mundo. Conta tudo. Tudo o que você fez hoje. Conta. Segura. Segura na câmera e conta para todo mundo o que você fez. Isso. Conta. Vai ter que gravar sim, amor. Gente, ele está grudado na câmera. Gente, agora eu terminei de gravar o vídeo das perguntinhas para vocês. E agora? Eu tive que terminar de gravar com a GoPro. Porque acabou a bateria da câmera. E daí vocês já sabem, né? Eu teria que esperar 3 horas. E já era 11h30. E agora é meia-noite e meia. O Miguel já está dormindo. E... Deixa eu ver se tem alguma coisinha. Não. E... Teve muita pergunta de se eu vou continuar com os vídeos diários. Gente, eu quero muito continuar. Mas, gente, é muito cansativo. Eu acho que quem grava sabe. Quem tem canal sabe como é cansativo. E agora, gente, é meia-noite e meia. Meia-noite e 28 para ser bem exata. E... Agora eu não vou dormir. Agora eu tenho que ir lá editar o vídeo. Esperar ele carregar. Esperar ele baixar para o editor. Editar. E... Para poder liberar para vocês. Eu vou dormir lá pelas 3 horas da manhã. Então... O que mata mais é isso. É ter que editar. Ter que esse tempo ali, né? De espera. Mas eu estou gostando muito, muito, muito disso. Já contei isso para vocês. E tem uma novidade. Eu não esqueço de falar para vocês no começo do vídeo. Mas é que vai ter vídeo ao vivo. Vem aqui, amor, para contar. Oi. Mas é que vai ter vídeo... Ao vivo. Todas? Sexta-feira. Às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite. Não perca. Então, não se esqueçam. Todas as sextas-feiras. 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 Sextas... Sextas... Queremos todos os presentes. Todos os presentes. Todos os presentes. Então é isso, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.